Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a Climosa Mecânica Automotiva, seu canal de mecânica aqui no YouTube. Como é que estão todos vocês, hein? E aí, você já é inscrito aqui no canal? Não é inscrito? Então se inscreve aqui embaixo, já deixa seu like. Na descrição do vídeo nós temos nosso endereço, redes sociais, nosso e-mail e link do Mercado Livre. Corre lá, aproveita, compre seu nano e proteja o seu veículo, né? E o que a gente tem hoje aqui, hein? Vamos ver a câmera? Olha aí, turma, nós temos um incrível Peugeot 308 vermelho, hein? Olha, um exemplar vermelho é algo raríssimo. Vamos ligar a nossa lanterna aqui. Olha aí, bem iluminado agora. Ele relatou que estava abaixando a água, fizemos teste de pressão, não encontramos vazamento, encontramos só um vestígio aqui nesse cantinho. Tem um risquinho de água ali, mas acredito que foi algum problema de braçadeira. Beleza. Fluido de freio, fizemos teste, tá ok, hein? Tá dentro do padrão. Corpo removido, olha aí, craque lento, né? Feio demais. A gente vai fazer o teste dos injetores também. O proprietário já nos forneceu aqui o jogo de velas para substituição. Filtro de combustível, uma marca que eu gosto muito, mas usa-se, não tem problema. É, mas é birra do que problema mesmo. A Correia comprou concessionária, é uma made in talhe, uma Daico 6PK998. E aqui, ele escutou um barulhinho, ele acredita ser o tensor e já comprou um tensor completo, original, na concessionária. Tá aí, turma, olha aí. Isso que é bom de trabalhar, né? Quando o proprietário tem consciência que uma manutenção bem feita traz benefícios aí no veículo, né? E ele também reclama dessa roda aqui, ó. Dela estar agarrando, dando uma leve superaquecida. Ele sente um cheiro de pastilhas, né? A gente vai ver se o pessoal não regula demais o freio de mão, ou se de fato é algum problema aí da pinça de freio. Se for a pinça, a gente troca o reparo, tudo certo. Se for só excesso de regular o freio de mão, a gente desregula um pouco e tá tudo certo também, né? Olha aí, Peugeot 308 vermelho. Esse carro é incrível. Eu gosto muito dele, eu teria um fácil, fácil, como vocês sabem. Olha esse teto panorâmico. Pra mim, é uma das coisas mais incríveis desse carro, né? Aqui tá tudo certo, eu vou só depois completar o nível. Ele também falou que um certo dia tava bastindo um álcool, foi dar partida e o carro não pegava e escutava a bombinha funcionar aqui. Fiz o teste, bomba funcionando, eletroválvula funcionando, talvez nesse momento ele devia ter perdido o AF dele, né? Não teria reconhecido o combustível, o álcool como combustível principal. Pode ser isso, não sei. Mas a princípio aqui o sistema tá todo funcionando. Se está tudo funcionando, não gera varia, não tem o porquê a gente trabalhar em cima disso, né? Então, revisãozinha básica aqui, bem simples. Vamos começar a limpar o corpo, botar bico na máquina e ver o que vai acontecer. Continuamos com a manutenção do nosso pejosito aqui. Olha aí, o corpo agora é devidamente limpo, né? É a parte de trás dele, a parte da frente do corpo. É bonito de ver um resultado assim, né gente? Eu, pelo menos, eu gosto muito disso, né? A gente limpa ali e fica bacana. Velas tá aqui, velas desgastadas. Isso aqui a gente vai descartar já. Vai entrar as velas originais Citroën. Mas a originais Citroën é Bosch. Então, em vez de vocês pagarem mais caro lá na concessionária, esse aqui é o cliente que trouxe, né? Pode ir lá e comprar uma Bosch original, né? Mas eu, particularmente, prefiro a NGK, tá? Vela. Ah, vela não. Bobina. Ah, valeu. Original. Tá ali. Vamos ver aqui a marca dela. Original é uma valeu. Não apresenta nenhuma fuga. Totalmente íntegra. Então, show de bola. Tá aqui a nossa flauta, já devidamente limpa, né? As travas de bico estão aqui. Parafusos da bobina estão aqui. E assim segue a nossa manutenção. A gente ainda vai colocar a correia nova. Filtro de combustível a gente já colocou lá atrás. Eu já mostrei pra vocês, né, que é o filtro. Deixa eu ver aqui a minha lanterna. Ah, acho que eu não mostrei, não. Vamos lá. Feijou 308. Você vai erguer o banco aqui, ó. Ih, cadê a lanterna? Cadê a lanterna? Deixa eu ver. Cadê a lanterna? Vou cortar aqui um pouquinho. Pronto. Agora que a lanterna é na mão. Vamos lá. Vamos iluminar aqui. Fica aqui, ó. Você vem aqui. Porta traseira direita, ó, do carro. Você vai entrar aqui. Vai levantar o banco. Vai tirar uma tampinha. E vai vir. E o filtro fica lá, ó. Tá vendo lá? Fica lá. Agora sim. Agora o filtro já instalado. O que é que a gente faz aqui, ó? A gente vem. Encaixa. Setinha pra frente, tá? Bota o tecido aqui no lugar. Lembre de erguer o cinto aqui. Pra não dar problema. Depois quem vai sentar aqui. Você puxa o banco. E encaixa ele. E pronto. Está montado aí o filtro de combustível do Peugeot, tá? É nessa posição. Podemos fechar a porta. Vermelho. Simplesmente lindo, né, cara? É só pra achar um carro vermelho. Ainda mais esse carro que tem teto panorâmico, né? E agora a gente vai aqui pra bancada. A bancada está cheia de peças que a gente está montando o motor de um outro carro. A gente vai ver. Olha aí, ó. A equalização dos nossos bicos, tá? Eles estão tudo acima de 80. É uma equalização razoavelmente legal. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai submeter eles a 5 minutos de ultrassom. E vai trocar as telas e os vedantes, né? É a revisão de bicos. Depois a gente faz mais um teste. Vamos ver o quanto eles vão melhorar. Na bancada aqui nós já temos os bicos, ó. Já separei aqui 4 telinhas novas. E os anéis de vedação. E aqui as telas velhas que saíram, né? Tudo desmanchando já. Coisa mais horrível do mundo. Olha aí, ó. Beleza? Vamos lá ver como é que ficou a nossa limpeza, né? Vamos ver agora. A gente já fez o ultrassom sem telas, né? Que é o correto. Agora a gente vai fazer um spray aqui, ó. Olha aí que bonito, ó. Já temos um spray aí, né, Mark? Deixa eu aproximar a câmera, que essa câmera aqui não tem zoom. Olha aí. Tudo funcionando muito bem. Os leques estão perfeitos. É. Vou fazer uma vedação aqui. Ó, pressurizei 4 bar. Nenhum pinga. Não vaza nada. Beleza. Vamos fechar a máquina. E vamos sair do modo limpeza pro auto-cheque, né? Vamos lá. Vamos fazer a auto-checagem aqui do sistema. Vamos esperar fazer a auto-checagem. Vamos ver se vai melhorar, vai aumentar ou diminuir a vazão, né? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Olha aí. Aumentou. Aumentou consideravelmente. Tudo acima de 85 mililitros. Então, beleza. Ah, Mark, mas vai aumentar a vazão ou vai começar a consumir mais? Negativo, turma. As vezes com a vazão maior, tempo de gestão baixa, tá? E isso é muito bom pro carro. Beleza? Então a gente vai tirar o carro daqui, aqui. Ó, todos equalizados. 85, 85, 86, 85. Beleza. Tolerância 5 mililitros. Vamos levar pra bancada, trocar os vedantes e botar as telinhas novas. Então, turma, vamos começar a trocar as borrachinhas, ó. Cada bico a gente vai tirando a borrachinha velha, tá? Podem ver que ele já não tem mais a telinha aqui dentro. Vamos tirar essas borrachas. É, borracha dura pra caramba, né? Perfeito. Aí já saiu. Importantíssimo sempre trocar essas vedações. Porque o motor ali tá sempre com mais de 100 graus. Imagina cair combustível aí no motor e o carro vira a pegar fogo aí, né? Isso é muito perigoso. Então, eu sempre deixo aí pros meus amigos, né? Faço o ultrassom sem as telas, porque o bico limpa demais, né? Limpa de verdade, tá? Que normalmente são essas telas aqui, ó. Elas se desmancham desse jeito que entope o bico, tá? É muito difícil ser combustível, né? A tela desmancha por causa do combustível ruim que nós temos no Brasil, né? Então, ó, a tela nova, a gente bota aqui. E agora, eu não tenho mais uma martelinha que eu tinha lá na outra oficina. Eu pego um alicatinho, ó, e, ó... Só bater aqui, que ele já... Pronto, ó. Prontinho. Tela nova no lugar. Agora a gente já vem com a borrachinha nova, ó. Muito fácil de colocar. A borracha aqui excede bem. Temos um bico 100% reparado aí. Beleza, turma? Então, agora eu vou repetir o processo nos outros três. Depois a gente já instala tudo no carro. Aqui a gente substituiu a correia do Peugeot, né? Aparentemente aqui, ó, tá bonita. Mas vamos procurar aqui o que eu vi aqui dentro dela, aqui, ó. Deixa eu ver onde é que está. Aqui, ó. Olha lá, ó. Estão vendo ali? A correia já começou a se partir, ó. E não sei se a gente vai ver no vídeo, ó. No meio dos PKs ali, das frisinhas, tem uns brilhos, ó. Isso já são pedrinhas encrustadas aí na correia. Ó. E isso faz muito barulho depois de quente, né? Os restinhos dos bicos, como a gente mostrou antes. O tensor novo não foi instalado, porque não é necessário. Então, o proprietário pode voltar na autopeça lá e substituir por um. Trocar por uma outra componente que ele queira substituir no carro. O tensor dele está zerado. Não vai ser necessário, tá? Então, foi o combinado aqui. Se não precisar, a gente não troca. Nas velas a gente trocou, né? O bico a gente deu em geral, o corpo deu em geral. A gente completou o nível do arrefecimento, estava baixo. Não encontramos vazamento. Mostramos um vestígio. Mas, com a pressão, não vazou mais, né? O que ele estava reclamando dessa roda aqui estar travando. Freio de mão estava simplesmente regulado demais. A gente regulou ele, tá? Livrezinha, como deve ser. Ah, beleza? Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos ligar a chave, né? Deixa eu ligar a chave aqui do carro. Ó, ligamos a chave. Vamos pegar o nosso scanner lá. Vamos excluir qualquer código de falha que tenha aparecido aí. Beleza? E vamos fazer o reset aí dos parâmetros do carro. Não, eu vou botar aqui em cima mesmo aqui, ó. Vamos lá, vamos testar aqui. Isso. Injeção. Ok. Comunica. Falhas. Motor de controle de borboleta, sensor de motor de borboleta, motor de controle de borboleta. É tudo presente. Vamos expulir aqui, porque eu liguei a chave com ele desconectado. Beleza? Vamos agora em avançado. Vamos resetar os parâmetros. Continuar. Procedimento concluído com sucesso. Parâmetros resetados. Vamos para a leitura. E vamos dar a partida no carro e ver como é que ficou aí. Tempo de gestão, ângulo de borboleta e tudo mais, né? Vamos lá. Show de bola. Olha lá. O de gestão apagou, né? Está funcionando muito bem. Funcionamento totalmente linear e perfeito. Muito bonito, ó. Correia nova lá trabalhando. Vamos ver aqui agora. Ele está totalmente frio e a rotação é elevada. Por isso que o ângulo de borboleta vai aumentar ali. Então, eu vou deixar ele esquentar, né? Vamos deixar ele esquentar aqui. E quando ele estiver na temperatura ideal de trabalho, a gente volta aqui. Olha aí o tempo de carga da bobina, ó. Ele estava totalmente alterado antes. Agora está normal. Tempo de gestão 1.5. Ficou show de bola agora, né? É isso aí, turma. A sonda 2 está um pouco alterada. O motor está frio ainda. Show de bola. Vamos lá. Agora é só deixar ele aquecer, ó. Temperatura do líquido, 38 graus. É muito frio, né? Então, deixar ele esquentar. Daqui a pouco a gente volta aí. É isso aí, turma. Agora é só o carro andar gravando os parâmetros, né? A posição da borboleta caiu para 1.4. Avanço de menos 0.3 até 1.4. Rotação do motor ainda está caindo um pouquinho, tá? Temperatura de emissão ainda está baixa. Temperatura da refeição já está na temperatura ideal. Óleo do motor ainda está baixo. Bateria 14 volts, né? Vamos pegar os outros dados aqui. Pressão do coletor 312 milibar. Entre 280 e 450. Tempo de carregamento de bobinas aí. 163, 175, 163, 163. Talvez podemos ter aqui uma bobina um pouco cansada, mas ela vai demorar, dá problema. Tempo de gestão a 2.3 milissegundos. Quando ele está no tempo ideal, o mínimo é 1.5 e o máximo 5 milissegundos. As duas sondas trabalhando maravilhosamente bem, né? Vamos ver aqui. A benzina é uma travada aqui. Pronto. Agora vai. Ó, a sonda pré-catalizador trabalhando muito bem. A sonda pós-catalizador trabalhando na faixa ideal também. Tudo muito bonito. E no máximo, é isso aí, turma. Carro já funcionando. Já saiu do elevador. Carro bacana. Mais um serviço concluído com sucesso aí, viu? Eu vou dizer pra vocês. Peugeot 308, vermelho, teto panorâmico. Esse tom de vermelho, e um dos carros mais bonitos que tem aí pra rodar, né? Eu sou fã da linha PSA. Vamos conversar um pouco mais aqui? É isso aí, turma. Quer olhar agora ali, ó? 22 e 26. Encerramos mais um dia de trabalho aqui na Clamemotors. Hoje foi bem corrido. A gente começou a trabalhar nele. Era bem tarde já. Mas já enterramos. Vai entregar amanhã um é pro cliente. Então, feijosito pronto. Revisadinho. É um carro que tá filé mesmo, né? Tinha muita coisa pra fazer. Só a preditiva mesmo. Se você gostou desse vídeo, já se inscreveu no canal. Deixa aquele like bacana. Tira suas luzes e comentários. Na descrição desse vídeo tem todas as nossas informações. E-mail, tele... Não, telefone não. E-mail, endereço e link do Mercado Livre. Se você gostou muito mesmo desse vídeo, já compartilha aí nos seus grupos de WhatsApp, que ajuda a gente a crescer bastante. Pede pra família se inscrever. Até o próximo vídeo. Fui! Fui! Fui!